Um, dois, três, pra frente, bora lá, todo mundo! Animação, animação, pessoal! Olha o drone, olha o drone, vamos, 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 vamos! Vamos de novo, de novo, de novo, mais uma, mais uma! Segura que eu vou avisar, pra trás, todo mundo pra trás! Fotografia, aproveita a fumaça! Fotografia, a fumaça! O vídeo, a fumaça! Atenção, atenção! Calma aí, calma aí! Vamos chegar no reclamar da música! Cadê a animação, pessoal? Atenção, vamos chamar a Maura Jorge, vamos chamar a Maura Jorge, que ela tá chegando! Pera aí! Atenção! Um, dois, três, pra frente, pra frente! Animação, olha o drone! Lula, o número 45! Demoração! Essa é a minha mão de manhã! Voltou, 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 voltou!